A bebê Alice Nubense enquanto a mamãe vai trabalhar, né mãe? Vai ficar aí quieta, vai? Você vai ficar brincando com esse brinquedinho bonito, mamãe? Vai? Vai se comportar? Vai se comportar, vai? Que a princesa linda Fica aí brincando, viu? Não, só lá não, mamãe Só lá não, pinteira Só lá não, pra brincar Viu? É pra brincar Eu sei que você já tá agoniada querendo sair Mas é pra brincar, beijinha Minha mãe Você vai gostar Eita Que beijinha vai, beijinha, mamãe Beijinha Que beijinha vai, beijinha Que beijinha vai, beijinha